e a divisão das artes que tá sendo feita aí galera o bi esse aqui é o bezinho meu coitadinho do meu bp é muito bonitinho meu carinho dele ó a pistolinha que eu gosto e aí ó ó pra caralho isso aqui ó esse daqui é um gato egípcio né símbolo do capa que legal né vocês acharam os grafite aí eu curti mano parada totalmente diferente da que os grafiteiros ali fazendo a perada galera eu fiz um vídeo específico no meu canal falando da minha caixa postal tem um endereço no correio onde você pode mandar o que você quiser e a gente grava fiz um vídeo específico mas acho que eu vou dividir ele dentro do canal em vários vídeos para não ficar um vídeo chato então acabou de chegar aqui uma um presente para mim da pratico store é o que me comoveu foi estou pedindo socorro pois tem que sustentar minha família esposa e filho gostaria muito de você que você pudesse mostrar utilizando esse avental indicando nossa loja é uma capa galera para para você que faz barba em casa para não sujar a filha olha que legal a prenda para faz joga fora então tá essa máscara tá na pratico store pratico store.com.br igor veras cara o cara é o pós-graduado em design ele mandou para gente aí ó ó e olha o que legal a galera chegou na nossa faixa de postal também fogo brasil pimentas e tu guru sou Fred meu pai tem uma empresa de pimenta chamada fogo brasil enviando um kit para vocês aí de todos os sabores vocês já conhecem já fogo brasil não conheço lá não vou suplementar o seguinte galera comprei o foguetão aqui nós vai dar tiro nos caras aqui é o famoso foguetão o e aí a amazingly colocou pra lá a cor é oi 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 a cor e aarsi armou a mão Boa, boa mão? Não, não, não. Puxa! Oh! Puxa! 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 E aí E aí E aí E aí Mano, não ficou um, pai! Acabou porque tô... Não ficou um, pai! Cara, morri, viajante! Deixa pra cardíaco, cara! Deixa pra cardíaco! E aí, correu? Cadão prontos, pai? Correram por quê, pai? Olha por quê! Ai, as manhã dormem! Achei! Tá mais tudo isso! Acabou, pai! Acabou! Acabou! Já foi, pai! Eu não tomei, mano! Esse cara tá tudo ali dentro! Você tomou aqui! O foguetão, pai! É o puro, é o puro! Tá aberto, viado! Já foi o foguetão, já! O foguetão, pai! É o puro, é o puro! Tá aberto, viado! Já foi o foguetão, já! É o puro, pai! Tá deixando os caras lá, pai! Ei, babá! Acabou aqui, ó! Chega aí, ó! Você assustou? Corre, viado! Corre! Tô passando no hotel! É o foguetão, pai! Prepara que eu vou ter foguetão agora! Quando vocês venham de esperar, o foguetão vai vir! Tá louco! Viado, viado! Confia no viado, não! Vai, sério, pô! Confia no Iago, não, velho! O cara se responsabiliza! Diz que vai fazer dessas! Pode ligar! É duas na mão! Aí, ó! Duas na mão! Aí, ó! O Iago disse, ó! Se o teu guru fazer B.O., é duas na mão dele! E aí, bora! Bora, Bronx! Para de ser frouxo! Já foi, meu pai! Bora, Davi! Fiquei preocupado contigo ali, cara! Bora botar a tua mão, ela botar comida! O que você achou que era, pai? Caiu o carro tudo! Acabou, amor! Acabou, viado! Acabou, viado! Ah, só um negócio seco! Mas só um negócio seco! Acabou! O que que foi, pai? Você correu por quê? O que que foi, pai? O que que foi, pai? Você correu por quê? Não aguento mais essa vida, não! Você já tirou em mim ontem, viu? Não, mas você achou que era o quê? Oxi, o Airsoft! Não, não foi Airsoft! Não, não foi Airsoft! Vocês nem viram! Foi! Foi a bomba! Olha aí, mano! Oxi, caralho! Vocês nem viram! Atrapalhou a reunião do conselho! Atrapalhamos, mano! Atrapalhamos, mano! Atrapalhamos, mano! Você não viu, não? O que 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 era? Eu fui o primeiro a correr, filho! Ninguém me pegou, não, filho! Cadê o Lucas? Caralho! Cadê o Lucas? Essa janela ficou larga! Todo mundo pulou pela janela! Meu papai vai sumando! Caralho! Você viu os caras correndo lá, pai? Olha aí! O que que foi isso, pai? Olha aí! Pulando? Correndo aqui, na janela! Você achou que era o quê? Cheguei Airsoft, né, porra? É, dá uma ideia! Vou levar o camarão, galera, pra trocar as luzes, né, mano? Vou pedir pra lavar também! O camarão tava parado em casa, velho! Correria, né? Vai! Volta! Vem, vai, vem, vai! Tá? Vamos dar uma lavada e vou trocar a Super Branca! Vou botar Super Branca! Vou botar um Sufilme também! Metei marcha, né? Sufilmezão! A noite, no rolê, tem que ter um Sufilmezão monstro! Ninguém sabia quem é aqui, hein? Pô, mas o Free Fire tá monstro, enfim! Camarão, tá? Tá muito queimado, hein? Camarão frito! Tá muito queimado, hein? Pera aí! Pegou os meninos lá da praia? Peguei! E aí, foi lá no carrinho? O carrinho gostou? Vou, viu? Vai fazer uns... Mas não dá pra sair com ele não, pai! O que que? Para todo lugar, pô! Todo mundo fica buzinando, entra na frente! Chama atenção demais! Não sei a informação não, velho! As meninas vão lá, né? Levar minhas coisas, eu vou ali fazer uma doação de pipa na quebrada, pra galera empinar! Vocês vão na onde? Sei lá! Vocês vão na onde? Vocês chamam a gente! Estamos com o fora, acho que estamos aqui! Vocês vão levar o meu carro pra trocar algumas coisas lá! Você quer não tirar no aeroporto? Hã? Tá toda queimada, hein? Ai, tô feia! Não me grave! Então vai, eu preciso maquiar! Vamos lá! E aí, o carro da fruta passando em sua casa! Deu repercussão o vídeo lá, pai? Curtiu o store? Deu uma boa repercussão! Valeu a pena? Teve um alcance bem bom! Primeira semana, acho! Primeira semana, né? Muita gente exige que o marketing resolva a solução e o problema em dias! O marketing é a longo prazo, galera! Mas, pô, queria agradecer aí! FBF Frutas aí com a gente! Banana! A galera tava sentindo falta da banana, pai! Chama! Daquele jeitão! Banana, manga, pera e a macha! Tamo junto! É nóis, galera! Você aqui quer suas frutas aí, ó! Chama! Por que que você não empina pipa, Menon? Eu empino! Vou te dar uns pipa depois, fechou? Tá! Primeiro eu vou ali na favela, distribuir uns pipas! Nosso carro móvel aí! Nossa mansão Manomba móvel vai passar na sua rua distribuindo pipa!